Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Roda que o mundo dá voltas, gira que a vida não para Roda a cadeira de rodas, gira que o sonho não falha Meu nome é Brígida, eu sou da Escola Sérgio de São Zona Comisseno Nós fomos convidados a assistir teatro, muito bacana O tema é pontual e a gente sabe que essa Paralimpíada veio para emocionar e trazer muita coisa boa e esse teatro veio reforçar toda essa história bacana que a gente está vivendo até agora Muito obrigada ao grupo do teatro que eu conheço Meu nome é Giovana, minha cidade é de São João Comisseno Eu gostei muito do teatro, obrigado de fotos, de rodas E eu gostei muito da boneca de lata e de todo o teatro Eu sou professora da Escola Perico e eu achei muito importante a peça devido a inclusão e assim, muito oportuna até para fazer os jogos, né? Para a Olimpíada E eu quero agradecer apenas pelo funcionário nesse momento e ao pessoal do teatro Não dá pra sentar e esperar Bota essa cadeira pra rodar Não dá pra sentar e esperar Bota essa cadeira pra rodar Bota essa cadeira pra rodar Bota essa cadeira pra rodar